Esse é mais um tour quinto andar, estamos no bairro de Santa Rosa para mostrar esse imóvel para vocês. A gente vai começar aqui pela sala do imóvel e vamos a esse tour. Olha que legal essa vista, tem uma árvore aqui na frente, olha que clima bacana aqui. Essa é a vista da sala. Aqui um pouquinho da sala, lembrando que esse imóvel não é mobiliado. Então os itens que estão aqui irão sair. Eu vou mostrar para vocês algumas coisas que continuarão no imóvel. Então vamos lá. Esse aqui é o quarto 1. O quarto 1 tem imóveis modulados, esses imóveis todos irão sair. Então esse aqui é o quarto 1. Saindo do quarto 1, nós vamos ao quarto 2. Esse aqui é o quarto 2, os imóveis também são modulados, então eles também irão sair. Esse aqui é o quarto 2. E sempre com essa vista, olha que bacana. Agora nós vamos ao banheiro do imóvel. Esse aqui é o banheiro do imóvel. Banheiro social. Olha que legal, tem uma gente de iluminação no teto. Aí aqui, olha, tem a pia com esse armarinho. Esse armário vai continuar, esse armário aqui embaixo da pia. Também tem espelho. Aqui atrás da porta fica o box de vidro, olha que bacana, um box bem grande, né? Que é o box de vidro com chuveirão. Agora a gente vai retornar aqui para a sala e vamos até a cozinha do imóvel. Essa aqui é a cozinha do imóvel. Na cozinha tem armário embaixo da pia. O armário de cima irá sair. Agora eu vou mostrar um pouquinho aqui da área de serviço, né? A cozinha. A cozinha é integrada com a área de serviço, que é a cozinha. E logo aqui ao lado, a área de serviço. A área de serviço tem espaço na máquina de lavar bem grande, ó. Tem também tanque. E essa vista. Esse foi mais um Turquinto Andar. Se gostou do imóvel, é só clicar no link da descrição.